O DJ que tá tocando Ele é o rei do caquiado DJ Ud é o brabo burra Cê sabe os cê sabe muito bem Que eu gosto desses safado de mochila e de radim Com o cabelo de espacula e da mis loizanzo embaixo Ela falou que queria fuder enquanto a noite toda Ela falou que queria fuder Que repentua no sentido da boy Joga Tirequinha Moça, vai na erula Timento confusa boy SÓ O体 que ta tocando, ele é o rei do pequeado Ele é o rei do pequeado Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado DJ Ud é o brabo, porra! Essa doce eu sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radinho Com cabelo de espaçada Pra ele não usar embaixo Ela falou que queria fuder E que enquanto a noite toda vai Joga terequinha moça, vai na rola Senta com força, vai Joga terequinha moça, vai na rola Senta com força, ah Joga terequinha moça, vai na rola Senta com força, senta com força Senta com força, senta com força Senta com força, senta com força Senta com força, vai Joga terequinha moça, vai na rola Senta com força